Memórias Póstumas de Brás Cubas, Romance de Machado de Assis, Diretor de Dublagem, Gustavo Lisboa, Capítulo 9, Transição E vejam agora com que destreza, com que fina arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio come sou em presença de Virgília. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. E eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente. Nada que divirta a atenção pausada do leitor. Nada. De modo que o livro fica assim com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era tempo. Que isto de método, sendo, como é, uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios, mas um pouco a fresca e a solta, como quem não se lhe dá da vizinha fronteira, nem do inspetor de quarteirão. E como a eloquência, que há uma genuína e vibrante, de uma arte natural e feiticeira, e outra teza, engomada e chocha. Vamos ao dia 20 de outubro. Vamos ao dia 20 de outubro.